Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e eu estou aqui hoje pra trazer pra vocês uma coisa bem inusitada que a SEGA lançou aí, algum tempo atrás, disponibilizando de forma gratuita pra galera poder aproveitar o jogo, cara que é mais ou menos como se fosse um spin-off de Yakuza mas cara, um spin-off de Yakuza envolvendo pegada do Street of Rage, cara quando eu vi isso, eu fiquei maluco, eu não consegui trazer pra vocês originalmente nas datas de lançamento porque o que aconteceu? Eu tive Covid e aí agora, somente agora, eu estou conseguindo trazer esse conteúdo pra vocês não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa que sou louca por Yakuza eu tenho até os spin-offs em japonês da série Yakuza, cara é, o bagulho é pesado, né? e cara, quando eu vi isso, eu falei, mano, a SEGA passou dos limites, mano foi além do que eu imaginava e eu estou aqui pra gente conferir essa parada então, bora lá olha, eu tenho a opção de ser um jogador ou dois jogadores beleza ah, funciona com controle, tá galera? beleza, vamos de um player aí ele pede pra mim escolher, óbvio que eu vou no controle um lock ah, lock next, tá ah, a gente consegue escolher entre o Kiriyo que é o personagem oficial da série, né? ou o Majima que é um, que faz parte também do clã que eles meio que se enfrentam, cara enfim, vambora, vamos com o Kiriyo olha lá, nós chegando mano pô, mano, beat'n'up, véi e cara, nos gráficozinhos estilosos ainda, cara das antigas, véi se bem que esse Kiriyo tá um pouquinho como é que fala? tá com um topetinho, véi tá meio estranho, parece que ele tem uma barbinha, véi deixa eu ver, tem um bagulho aqui não, não, tem que matar os gordos mata os gordos, véi eu pensei que pudesse pra gente, tipo, arrebentar uma parada ali cara, isso é muita nostalgia, véi nossa, é muita nostalgia, véi sai daqui, ô tiozinho do Jack Chan ah, o A pula deixa eu ver ah, aqui, ó, tem um special ah, é daqui, ó derro ela vem cá, ô tiozinho vem sambar vem, ô gordinho ô ô Ryuken tem um timing ali ainda, mano ô, eu preciso de frango, véi cadê os frangos? caraca, me dá frango, mano boa, pegamos uma facosa enfia a faca no maluco, véi cadê o gordo? enfia a faca no gordo joga ele pra lá boa, pega a faca de novo boa que isso, mano caraca, mano tomou uma conada na cabeça, véi caraca, véi peraí money energia pegamos o cone tem um chinês aqui, véi caraca, mano você precisa vir em guarda, véi ah, é daqui, mano dá essa faca aqui mata o gordo mata o gordo cadê o gordo? vem, gordo gordo vem, gordo vem, gordo aí, gordo pega a faca vai no gordo só uma fatia os gordos, mano só fatia os gordos já é o boss já no rolê aqui, ó os carinha da máfia chinesa, véi os caras estão envolvendo máfia chinesa com a Yakuza, mano o bagulho tá louco, véi aí, ó fala aí, ô Master Chang vai daqui, ó vai daí toma aí, ô Kung Lao putz, tem um bagulho de vida ali, ó já era, mano Kung Lao maroto vambora restaurantão tá olha os gordão vem cá, malandro Yakuza o Takeda o Watanabe olha os Watanabe ali, ó vem cá, os maluquinhos da Yakuza você é o punk, véi caraca, você dá rasteira e tudo, mano que desofensa, mano isso é uma ofensa pra família Yakuza não sabe fazer as coisas direito, mano pega o dinheiro, véi boa, dinheiro caraca, o cara me lançou, véio me lançou eu tava lançando o gordo o cara foi lá e me lançou também, véio tá, moral numa tela pequenininha fica bem melhor do que na tela grande, cara tô jogando aqui no monitor ultra-wide, galera dá uma boa distorcida não foi feito pra monitores ultra-wide vem cá, ô chefão Watanabe tô sujando o boteco do cara aqui, véio fala aí, tio manda uma dose pra nós que isso, malandro o maluco tirou a espada do Fives mano, o maluco me solta uma ai daqui, mano tá achando o que? você tá falando com o Kiryu, véi que é Kiryu? ah, você veio pra cima toma então, Zé Ruela pô, eu podia ter pegado a espada dele, né? e aí, seus parrolha na vida aqui nós somos tough no bagulho, mano que isso, mano? que isso, o maluco deu uns três socão de nós agora, agora só eu e você o grandão vem cá maluco aqui, mano o maluco veio no perdemos mais uma vida boa você tá de brincarola comigo, mano tá só na sambadinha né, mano Shoryuken boa só nos Hadouken, véi round one clear round two eu acho que é a mesma fase eu acho que é a mesma fase vem cá deixa eu ver Ruela realmente a mesma fase, mano ah, daqui a fase é a mesma eu, hein? fizeram uma fase só o jogo por ser gratuito tá bom, né, mano? mas pô, é um bagulho da hora da gente ver, cara galera, eu não tenho muito mais o que falar sendo que assim a gente já viu a primeira fase como que é e agora, tipo a gente conseguiu ver a segunda né então, cara eu achei legal o que a SEGA fez do seu aniversário tal que esse jogo foi distribuído de forma gratuita em comemoração aniversário da SEGA cara deles traziam alguma coisa tipo nostalgia das épocas antigas do Flipper do Beat'n'up do Street of Rage clássico, cara envolvendo também um pouquinho da história né do da Yakuza do jogo da Yakuza eu achei fantástico essa pegada apoiaria muito mais a SEGA se eles decidissem trazer mais jogos nesse estilo ou levar os personagens que eles têm de outras franquias para jogos como Street of Rage Kiryu e Magima acho que combinam completamente com Street of Rage se fosse uma aparição que eles fizessem realmente no jogo no Street of Rage 4 como DLC ia ser insano cara não tenho mais o que falar galera é isso que eu tinha para mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui tchau e até o próximo e aí tchau tchau